Olá, as pequenas empresas estão contribuindo para a expansão da classe média brasileira. É o que mostra a nova edição do estudo Vozes da Classe Média, lançado em Brasília pela Secretaria de Assuntos Estratégicos. Veja como foi o evento. Convidamos o doutor Ricardo Paes de Barros, secretário de Ações Estratégicas da SAE, para fazer uso da palavra. A ideia central do projeto Vozes foi sempre tentar identificar as necessidades, as demandas e as peculiaridades dessa fantástica nova classe média brasileira. E o princípio por trás disso é que só ouvindo esse segmento da população é que nós vamos poder desenhar políticas públicas efetivas que sejam realmente capazes de dar continuidade a esse processo de expansão da classe média e da sua consolidação. Hoje nós estamos lançando a terceiro caderno, a terceira versão do Vozes da Classe Média, que foi criado para ser um trabalho contínuo de entendimento dessa nova classe média. Um dos resultados principais dos dois cadernos anteriores, que é o ponto de partida desse terceiro caderno, é a ideia de que a nova classe média brasileira foi feita com trabalho. Em alguns casos, trabalho árduo e quase sempre um trabalho formal. E isso é bem visto quando a gente observa que a classe média, se você pegar todos os trabalhadores, há 10 anos atrás, pouco mais de 40% de todos os trabalhadores pertenciam à classe média. Hoje, bem mais da metade dos trabalhadores pertencem à classe média. E o que nós vamos, na verdade, olhar em profundidade hoje é um segmento desses trabalhadores, que são os trabalhadores envolvidos nos pequenos empreendimentos. E, ao longo desse período, esses trabalhadores e os pequenos empreendimentos brasileiros participaram desse processo. Na verdade, se nós olharmos a evolução dos pequenos empreendedores e dos seus empregados, eles que eram pouco mais de 40%, pouco mais de 40% dos pequenos empreendedores e dos seus empregados eram classe média. Hoje, 55% dos pequenos empreendedores e dos seus empregados são classe média. Isso pode ser visto de uma maneira melhor ou mais aprofundada nesse gráfico, que mostra que 19% da população, quer dizer, 19% dos pequenos empreendedores e dos seus empregados saíram da classe baixa nos últimos 10 anos para a classe média. 19% da classe média, 19%, e 9% migraram da classe média para a classe alta. O resultado líquido disso é uma entrada de 19% com uma saída de 9% é um aumento da classe média de 10 pontos percentuais. Mas, mais do que a classe média crescer em 10 pontos percentuais, o impressionante é que, hoje, a porcentagem de empreendedores e seus empregados, empregados em pequenos empreendimentos, na classe alta, é maior do que na classe baixa. Ou seja, hoje temos mais empreendedores e empregados em pequenos empreendedores na classe alta do que temos na classe baixa. Enquanto que, há 10 anos atrás, nós tínhamos duas vezes mais empreendedores e empregados em pequenas empresas na classe baixa do que na classe alta. Saímos da classe alta, eu disse, é a metade da classe baixa para ser maior do que a classe baixa, com uma expansão de 10 pontos percentuais na classe média. Ora, o que é feito nesse terceiro caderno é uma análise de o quanto que o empreendedorismo brasileiro contribuiu para o crescimento e o surgimento dessa nova classe média. O quanto que ele participou dessa expansão e o quanto que ele se beneficiou da expansão da classe média brasileira. Evidentemente, você pode se perguntar como que o empreendedorismo poderia contribuir, participar e se beneficiar da expansão da classe média. Ora, a maneira como ele fez é a maneira como ele sempre faz tudo, gerando trabalho e gerando renda. Então, vamos começar olhando para a geração de renda, para a geração de trabalho, desculpa. Hoje, no Brasil, nós temos 37 milhões de postos de trabalho de responsabilidade direta dos pequenos empreendedores brasileiros, sejam porque eles são conta próprias ou empregadores ou funcionários contratados em pequenos empreendimentos. Para a gente ter uma ideia do tamanho disso, isso, o que os pequenos empreendimentos no Brasil geram de emprego hoje, incluindo o trabalho por conta própria e os empregadores, é do tamanho do que a Alemanha como um todo gera de emprego no seu país. Ou seja, os nossos pequenos empreendimentos geram tanto trabalho quanto a Alemanha e, portanto, muito mais do que o Reino Unido, do que a França, do que a Coreia, do que a Itália, do que a Turquia. Ou seja, os nossos pequenos empreendimentos geram muito mais do que esses países. Os nossos pequenos empreendimentos, eles geram emprego para os próprios empreendedores, 22 milhões, e geram empregos para aqueles empregados que eles contratam, 15 milhões. Esses 22 milhões, só para a gente ter uma ideia, é do tamanho da força de trabalho da Itália. Ou seja, nós temos tantos empreendedores no Brasil quanto a Itália tem trabalhadores num todo. E o número de empregos gerados por esses empreendedores, 15 milhões, é a força de trabalho da Argentina. Então, nós podemos dizer que nossa pequena e média, nossa micro e pequena empresa no Brasil, é do tamanho dos trabalhadores da Itália empregando uma Argentina. Então, uma Itália empregando uma Argentina. Isso é basicamente o pequeno empreendedorismo brasileiro. Ora, só trabalho sem renda não adianta. Esses empreendedores geraram renda? Geraram. Eles geram 40% da renda do trabalho do Brasil, que é nada mais, nada menos do que meio trilhão, 540 bilhões. Isso equivale a um número superior ao PIB do Chile. Ou seja, os pequenos empreendimentos brasileiros são uma Itália contratando a Argentina e gerando uma renda superior ao PIB do Chile. Isso é mais ou menos o que é o pequeno empreendimento, esse pequeno empreendimento brasileiro. Ora, mas, ao longo desse período, o mercado de trabalho brasileiro foi muito dinâmico. O Brasil gerou 15 milhões de postos de trabalho. Desses 15 milhões, os pequenos empreendedores participaram. Eles geraram 6 milhões de postos de trabalho. Ou seja, eles contribuíram com seus 40%. Mais importante, 95% dos postos de trabalho gerados foram formais. Ou seja, os pequenos empreendimentos brasileiros contribuíram com a classe média brasileira como? Gerando trabalho, renda e formal. Mas, mais importante, esse crescimento teve duas peculiaridades que eu queria chamar a atenção muito rápido. Primeiro, esse crescimento não foi tanto do número de empreendimentos. O número de empreendedores no Brasil cresceu em 2 milhões, mas o número de postos de trabalho que eles geram, contratados, cresceu em 4 milhões. Ou seja, o que aconteceu foi um pequeno crescimento do número de empreendimentos com o aumento do número de trabalhadores que eles contratam. Isso foi acoplado a um outro fato impressionante, que isso é a renda dos pequenos empreendedores, essa é a renda dos empregados que eles contratam. Evidentemente, eles contratam um salário mais baixo do que o salário dos empreendedores. Mas, a diferença de salário, que era 82, baixou para 66. Ou seja, o Brasil experimentou um período em que os empreendedores cresceram um pouco, o número de empregados que eles contrataram cresceu muito, de maneira formal, e com um crescimento na renda mais acelerado que o crescimento na renda dos empreendedores. O resumo disso é que, com certeza, os pequenos empreendedores brasileiros, os pequenos empreendimentos brasileiros, contribuíram muito para o aumento da classe média. Seja gerando emprego para eles mesmos, mas emprego para os seus trabalhadores contratados, e gerando um nível de renda para esses trabalhadores impressionante, que equivale ao PIB do Chile. E o resultado disso é que os empregados dos pequenos empreendedores, que representavam 50% da força, 50% deles, 52% deles eram classe média, hoje quase dois terços, quase dois terços dos empregados nas pequenas empresas brasileiras são parte da classe média, graças ao aumento de remuneração que eles tiveram, graças ao aumento no grau de formalização. O que resta saber, e a gente vai ver daqui para frente, quer dizer, o que isso mostra é que os pequenos empreendedores brasileiros foram cruciais na construção e contribuíram muito para a criação dessa nova classe média. Eu acho que, ao longo dessa manhã, nós vamos ver em que medida eles também se beneficiaram do surgimento dessa nova classe média. Muito obrigado. Convidamos agora o senhor José Henrique Marques da Cruz, vice-presidente de Varejo e Atendimento da Caixa Econômica Federal, parceira do Projeto Vozes, para fazer uso da palavra. Eu gostaria de iniciar dizendo um pouco sobre o que está por trás desse projeto Vozes, que tem muito a ver com a Caixa Econômica Federal, que é o ouvir o cliente, ouvir o consumidor, ouvir a população. A Caixa tem como premissa, a partir da experiência do cliente e da sua necessidade, buscar, nos últimos tempos, construir produtos e serviços adequados a essa necessidade que o cliente nos mostra. O projeto faz isso, ele estuda toda essa população, todo esse segmento importante do país, e nos mostra caminhos de inovação. Hoje, o ministro comentou aqui que a Caixa se intitula o Banco da Classe Média, e não é à toa. A gente tem, primeiro, como premissa no nosso planejamento estratégico, cada vez ser mais concreto no sentido de estarmos próximos à nova classe média, auxiliando essa classe média na inserção financeira, na inserção, nas questões que envolvem bancos. Nós estamos hoje presentes em todos os municípios do país. Para vocês terem uma ideia, temos 3.600 agências espalhadas, 12.500 lotéricos, 27.000 correspondentes bancários. Essa capacidade de atendimento da Caixa vai ao encontro exatamente da necessidade da nova classe média. E a gente comprova isso em dados como, por exemplo, na última vez que eu estive, acho que foi em dezembro, que nós estivemos aqui, Ricardo, lançando o caderno, o segundo caderno. Eu comentei naquele período que nós havíamos lançado um produto adequado à poupança da nova classe média, que é a poupança Caixa Fácil. É um produto lançado exclusivamente para o lotérico e para o correspondente bancário, visando a partir do estudo, da necessidade desse cliente. Para você ter uma ideia, nós lançamos isso em julho do ano passado. Nós estamos batendo, nesse mês, um milhão de contas de poupança específicas para a nova classe média abertas nas loterias e nos correspondentes. Então, já foi um primeiro movimento nesse sentido. E hoje a gente está vendo aqui a parte do empreendedorismo. Hoje, pelos estudos até do próprio SEBRAE, temos 6,3 milhões de micro pequenos empresários nesse país, dos quais 1,6 milhões de mil têm conta corrente na Caixa. E para mostrar que nós realmente queremos e vamos ser cada vez mais o banco da nova classe média, há duas semanas, eu estava comentando com o Renato agora, nós criamos duas áreas na Caixa Econômica, gerências nacionais específicas, para cuidar da inserção financeira, ou seja, do segmento da população que acende a nova classe média. Então, nós vamos pensar especificamente como auxiliar esse segmento a acender. E uma gerência nacional exclusiva para a classe média. Ou seja, nós vamos ter uma área na Caixa criada exclusivamente para pensar, inovar e propor produtos e serviços adequados a essa classe tão importante para o desenvolvimento do país. Então, eu só queria aqui agradecer novamente a possibilidade e oportunidade da Caixa participar desse projeto tão grandioso em prol do desenvolvimento, e reiterar aqui o nosso compromisso de cada vez mais ser parceira da SAI e de todas as instituições que busquem auxiliar no desenvolvimento do país através da nova classe média, que é um caminho fundamental. Muito obrigado. Obrigado. Convidamos o senhor José Jorge Xedic, representante residente da Pnud no Brasil, parceiro do projeto Vozes, para fazer uso da palavra. A Nações Unidas assumiu um compromisso global no ano 2000, para encarar um combate contra a pobreza. Isso foi plasmado na Declaração do Milênio, nos objetivos do desenvolvimento do milênio. E, a nível global, estamos obtendo os resultados comprometidos na época, que era a redução na metade da pobreza extrema do planeta. O Brasil, como resultado das suas políticas públicas, tanto sociais como econômicas, vai atingir um resultado de 100% da redução da pobreza extrema, que é um resultado realmente extraordinário, considerando o histórico do país e os passivos acumulados por muitos anos até séculos de exclusão. Agora, bem, na ONU, pensamos muito, ok, combatimos a pobreza, a redução da pobreza, mas pensamos pouco o ponto de chegada das pessoas que saem da pobreza, que é a classe média. Então, como o Brasil já tem obtido resultados extraordinários, achávamos muito útil, tanto em termos nacionais para a política pública brasileira, como em termos internacionais para compartilharmos estas experiências com outros países em situação semelhante, analisarmos a situação da classe média brasileira, esta nova classe média de 40 milhões de pessoas, que sempre com o extraordinário poder de comparação que utiliza Ricardo, que é um Chile, uma Argentina, muitos países. Realmente, os números são impressionantes. Mas lembrem que essa classe média está subindo, afortunadamente, mas pode também ficar estancada e até cair, até voltar à situação da pobreza. Então, a nossa ideia, nesta parceria com a SAI, com a Caixa Econômica Federal e outros parceiros, é conhecer bem as expectativas, a visão da classe média, não são os estudos gerados fora da classe média, mas também conhecer as opiniões da classe média. E hoje estamos apresentando o terceiro caderno sobre empreendedorismo, que é um fator crítico, porque há ênfase nos comentários internacionais sobre o sucesso da política brasileira e nos programas sociais. Mas, realmente, o fator que mais melhorou a condição social do país foi a criação de emprego. E emprego, muito desse emprego foi criado pelos empreendedores de pequenas e médias empresas. Então, achamos que nosso interesse não é puramente acadêmico. O interesse do PNUD, da ONU, quando fazemos esses trabalhos, é gerar trabalhos da melhor qualidade acadêmica, ótimos. mas com a intenção de gerar ou influenciar a política pública. E este estudo tem algumas dicas. E eu quero finalizar só com uma. O estudo e as pesquisas mostram que o empreendedorismo da classe média e até dos pobres tem melhorado muito a condição das mulheres, mas não há condição dos negros. Não tem sido um veículo de ascensão social tão eficiente para os negros como foi ou como é para as mulheres. Por que é isso? E a resposta a perguntas como essa não são perguntas, respostas teóricas. São respostas que representam desafios à política pública, à política social. Então, queremos manifestar a nossa satisfação de ser parceiros desta iniciativa, mobilizando o extraordinário talento de pesquisa social e econômica do Brasil para apoiar modestamente o aperfeiçoamento das políticas brasileiras, mas também para que o resto do mundo, aqueles países que você menciona, que estão nas tabelas, que também precisam de conhecer estas experiências, possam melhorar para até... A presidenta fala um Brasil de classe média. Nós aspiramos a um mundo de classe média. Muito obrigado. Convidamos agora o senhor Mauro Borges, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, para fazer uso da palavra. A política industrial, em geral, quer dizer, ela trata essa questão, a questão dos pequenos negócios e os negócios locais, quer dizer, os pequenos negócios, vamos dizer, dentro de uma dimensão do espaço social e os negócios locais dentro da dimensão do território, como dois primos pobres da política industrial. Quer dizer, a política industrial, em geral, o resultado, em geral, dela, como ela é seletiva, em geral, quer dizer, ela tem a característica de escolhas, ela tende a ser muito concentracionista, do ponto de vista do capital, e tende a ser territorialmente também concentracionista, uma vez que as atividades mais virtuosas estão nos polos também mais virtuosos. a política industrial, ela tem um lado fundamental, que é ela operar em espaços onde as atividades de mercados são ineficazes, pouco eficientes no país, então, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, ela é absolutamente necessária para poder fazer uma progressão competitiva do país, mas, de outro lado, ela tem um enorme risco, quer dizer, que é... quer dizer, então, ela vive tensionada exatamente por esses dois lados, quer dizer, como você trazer o pequeno negócio dentro de uma política de competitividade e como você integrar o território nessa política de competitividade, quer dizer, então, isso não é nada trivial, esse é um enorme desafio, quando a gente iniciou aqui a montagem do Plano Brasil Maior, era muito demandado em relação a mim, em particular, quer dizer, olha, você tem que colocar essas questões, quer dizer, cadê essas questões no acaboço da política? Eu fui o cara que mais de linha de resistência, falei, vão devagar, quando o que o santo é de barro, quer dizer, isso tem que ser feito com muito cuidado para não virar uma panaceia e simplesmente um discurso, quer dizer, isso para se tornar efetivo é um esforço bastante grande. No desenho da política industrial brasileira atual, a gente colocou, a priori, algumas janelas para esse diálogo, é importante dizer, quer dizer, nas chamadas ações sistêmicas do Plano Brasil Maior, você tem uma ação sistêmica para pequenos negócios, quer dizer, intencionalmente, a gente criou uma estrutura de política industrial diretamente ligada a pequenos negócios e outra para desenvolvimento regional, pensando principalmente em desenvolvimento local, quer dizer, então, tem essas duas janelas, a gente criou também, do ponto de vista vertical da política industrial, a parte de serviços, quer dizer, não era comum no Brasil você ter uma política industrial onde explicitamente o setor de serviço entrava como um setor prioritário da política, então, tanto serviços especializados como serviços de pequeno varejo estão incluídos na política industrial, isso é uma coisa importante, e também outra coisa que foi muito importante, muito decorrente da postura da presidenta Dilma desde o início da montagem da política, que foi uma focalização desde o início em atividades intensivas em trabalho, daí o vigoroso plano de desoneração da folha de pagamentos privilegiando os setores intensivos em trabalho, quer dizer, isso aí deu um vigor para esse diálogo que mesmo a gente não tinha pensado, quer dizer, imaginar que hoje mais de 70% do PIB industrial tem a cobertura da desoneração da folha, mudando a líquida diretamente da folha para uma líquida menor no faturamento, isso teve um impacto substantivo em todos esses segmentos que o Ricardo mostrou agora, quer dizer, do pequeno empreendedor, do trabalhador que trabalha para o pequeno, do salariado que trabalha para o pequeno empreendedor, quer dizer, esse foco que foi dado aqui, essa população do recorte que o Ricardo fez, na verdade, o foco da desoneração da folha atingiu fortemente esse segmento, até porque parte dos setores contemplados são setores de pequenos negócios de varejo, quer dizer, então você realmente atingiu, vamos dizer, na veia essa população que foi recortada aqui, que é a nova classe média, como muito bem o Ricardo colocou. Eu viria, só para terminar, que tem, quer dizer, além desses diásgos já estruturados no desenho da política industrial, do Plano Brasil maior, eu viria três eixos de diálogo muito promissores e que, eu acho que, pensando a política industrial como uma política de longo prazo, que são fundamentais dentro dos próprios eixos prioritários da política industrial. O primeiro é o eixo do adensamento das cadeias produtivas, quer dizer, tem uma frase de uma famosa economista inglesa que tem um termo que ela usa, que é muito interessante, que ela fala que, na verdade, o pequeno empreendedorismo, os pequenos negócios, eles se desenvolvem nos interstícios das grandes empresas, dos grandes negócios. e aí ela mostra, tem um capítulo desse trabalho dela que ela mostra o vigor do pequeno negócio como atividade essencial da competitividade da grande empresa e, nesse sentido, das grandes cadeias produtivas. Quer dizer, esse é um trabalho já, foi escrito nos anos 50, mas que é absolutamente válido para os dias atuais e eu considero que o Pronatec, em particular, é um diálogo fundamental. Quer dizer, o Plano Brasil Maior está construindo um diálogo muito estreito com o Pronatec, mapeando as demandas futuras de formação profissional e os atuais gargalos de formação profissional no âmbito, no nível técnico e de nível médio de escolaridade. Então, esse eu acho que é um ponto fundamental. Quer dizer, eu não vejo um caminho mais eficaz para trabalhar essa ideia da atuação competitiva, eficiente da pequena empresa nos interstícios das grandes cadeias, a não ser a questão da qualificação. Quer dizer, hoje nós temos programas potentes de qualificação e esse diálogo a gente vem tentando construir com o Pronatec. Quer dizer, tem um fato particular ligado a isso, ligado ao Plano Brasil maior, que é um empréstimo extremamente elevado de quase R$ 3 bilhões do BNDES para o sistema Senai, objetivando exatamente essa nova fronteira de qualificação dentro dos desafios da competitividade da economia brasileira hoje. O segundo eixo seria o que eu diria o eixo da inovação estrito-sensu. Quer dizer, como o velho Schumpeter já dizia, o pequeno negócio é fundamental para a vitalidade do processo de inovação. Então, aí eu vejo um segundo diálogo, que é a interação universidade-empresa. Quer dizer, o melhor ente CNPJ para interagir com as universidades é exatamente a pequena empresa pela sua flexibilidade e disponibilidade de absorver e interagir com o conhecimento. Então, esse é o segundo eixo e, finalmente, o eixo da inserção social, que é da formalização. E esse da formalização é a questão do ensino básico. Quer dizer, eu vejo que esse é o ponto fundamental, onde é um diálogo nosso, que a gente vem trabalhando junto com o Brasil sem miséria. eu acho que também é um diálogo altamente promissor, que é o processo de formalização e o compromisso da política industrial com esse processo. Bom, então é basicamente isso. Muito obrigado pelo convite. Convidamos agora o senhor Pio Cortizo, gerente de gestão estratégica do SEBRAE Nacional, para fazer uso da palavra. O SEBRAE, acredito que muitos aqui saibam, está há 40 anos tratando do tema da micro e pequena empresa. E a gente está vivendo um momento muito feliz, porque tem visto como isso aparece, como tem sido relevante para o país, como esse tema tem sido tratado nos mais diversos níveis, como os números têm mostrado o avanço da participação do pequeno negócio e a importância dele para o desenvolvimento social. nesses anos, a gente tem orgulho de ter participado junto com outras instituições do esforço para a melhoria do ambiente legal, a lei geral, microempreendedor individual, enfim, uma série de ações que criaram esse contexto, que hoje dá para a gente dizer com muita segurança que pode-se ter um pequeno negócio nesse país, não é mais necessário que haja a informalidade da forma como existia, existem condições para empreender. E, por outro lado, a economia também tem ajudado, e os números mostram. A gente passou de alguma coisa como 3 milhões de empresas no Simples de 2008 para 7 milhões agora em 2012. E a gente acredita que vai chegar a 8 milhões em 2022, porque tem um estoque ainda bastante grande de conta própria com potencial de formalização. Num Brasil que está aí perto do pleno emprego, com essas melhorias todas, um outro número que aponta para a gente como as coisas estão indo bem, que saiu da pesquisa GEM, é que, no ano passado, 70% desses empreendedores iniciaram seus negócios porque viram uma oportunidade, que é uma situação diferente do passado, onde muitos empreendedores começavam seus negócios por falta de alternativas. hoje você ser empreendedor não é porque não tem mais emprego, mas é porque é um bom negócio ser empreendedor. E a faixa mais importante desses empreendedores está nessa classe média. 55% já foi citado aqui desses nossos clientes empreendedores são na faixa da classe média. Para nós, é um desafio apoiar esse novo empreendedor, porque ele é um empreendedor que está melhor escolarizado, ele precisa ser mais competitivo, ele tem um desafio em termos da competição que ele enfrenta, que é global, e para o Sebrae, que tem essa missão de apoiar esses empreendedores, esse desafio é muito maior. E, por isso, nesse contexto, que a gente tem muita alegria de estar aqui, porque esse tipo de produto que vai ser mostrado aqui é fundamental para a gente. nós temos feito um esforço nesses anos de melhorar nossas áreas de pesquisa, ter mais conhecimento sobre isso e ver que outras instituições importantes, outras parcerias, outras articulações têm trabalhado nesse sentido, só nos ajuda e ajuda muito. Eu gostaria de parabenizar a equipe que trabalhou no projeto, que tem trabalhado, dizer que, para nós, isso vai ser útil no nosso processo de planejamento que começa agora. Nós utilizaremos isso, assim como os outros insumos, ou seja, na prática, a nossa missão de levar conhecimento, levar treinamento, consultoria para os pequenos negócios, os empreendedores de pequenos negócios, teremos nessa publicação mais um instrumento importante para o nosso planejamento, para conhecer esse nosso cliente e, com isso, sermos mais eficientes na nossa missão. Parabéns ao pessoal que trabalhou, obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos. Neste momento, o ministro interino Marcelo Nery falará sobre a nova classe média, prosperidade, equidade e oportunidade empresarial e será acompanhado pelo doutor Ricardo Paes de Barros, secretário de Ações Estratégicas da SAI. Ao longo dessa série de estudos que têm sido feitos por várias pessoas, várias instituições no Brasil, sobre a chamada nova classe média, sobre a ascensão social e até do ponto de vista do que é interessante são estudos que começaram a interessar às empresas também. Quando eu estava na Fundação Getúlio Vag estudando isso, comecei a dar muitas palestras para empresas de todos os tipos, então interessa aos gestores de política, aos empresários e aos acadêmicos. Mas o que eu acho é que talvez a gente tenha dado, como os outros estudos dessa série produzida pela SAI têm mostrado, a gente tem dado muita ênfase ao consumo, como se classe C ou nova classe média fosse sinônimo de consumo. e, na verdade, eu acho que o que eu aprendi e, na verdade, me surpreendi é que o... é para trás? Desculpa. Mas o que, na verdade, eu acho que o que me surpreendeu sobre... nos estudos é a importância do trabalho. O trabalho é o fator preponderante que permite pensar em termos de sustentabilidade do processo. Acho que é natural que as empresas, etc., venham, vejam como o novo mercado, classe C, C começa com consumo, assim como carro, cartão de crédito, crédito ao consumidor, etc., mas, na verdade, o grande símbolo da nova classe média é a carteira de trabalho. Esse é aí a carteira de trabalho com todos os direitos trabalhistas incluídos e esse, acho que foi o verdadeiro milagre da multiplicação da nova classe média é a ascensão à carteira de trabalho. Acho que, nesse processo, então, isso é o que eu gosto de chamar na pesquisa do lado brilhante dos pobres. Acho que o lado brilhante dos pobres é que as mulheres estão tendo menos filhos, os filhos foram para a escola e, um tempo depois, chegaram ao mercado de trabalho e conseguiram um emprego com carteira. Então, acho que a gente tem que, o que eu aprendi é olhar com menos preconceito para a base da distribuição, achar que é só programa social, é só crédito, isso faz parte da cena dessa nova classe média, mas o protagonismo é do trabalho. Agora, nesse processo todo, eu acho que a gente sabe, aprendeu, estou sempre andando para frente, para trás, aqui, que a importância da carteira de trabalho, mas o empreendedorismo. Eu confesso a vocês, fiz algumas pesquisas há algum tempo sobre esse tema e ficava bastante preocupado sobre o empreendedorismo no Brasil. Por quê? Então, por exemplo, um dado como esse do quantidade de empreendedores, então, fixem ali no mapa, em 2000, vou passar o mapa para 2010, a gente vê que o mapa fica bem mais claro. Então, cai a quantidade de empreendedores em todo o país, a gente vê aqui o mapa, passar aqui o mapa anterior, era esse, o mapa novo é esse. Então, cai de 26,3% para 23% a proporção dos ocupados, obviamente, a ocupação cresceu, mas a proporção de empreendedores cai. E, na verdade, você olha, cai todas as unidades da federação, todas as capitais, não é alguma coisa que caiu muito em São Paulo, São Paulo é grano, foi generalizado. Então, olhando esses dados, eu comecei a ficar preocupado, afinal, o símbolo que habita as cenas dos filmes americanos da classe média é o sujeito que monta o seu próprio negócio, o imigrante, etc., e sobe na vida. Então, eu comecei a ficar preocupado olhando esses dados, já há algum tempo. Se a gente olhar para o esforço ao empreendedorismo medido por horas de trabalhadas, esse esforço também cai, o que é uma boa notícia, mas essa é a queda do esforço ao empreendedorismo. E, mais uma vez, cai em todas as unidades da federação, ali está errado, cai de 49,98 para, está invertido, para 45,4, que é quatro horas. Ou seja, tem menos pessoas trabalhando como empreendedores empreendedores e trabalhando menos horas. Agora, então, isso é mais um dado que aponta na mesma direção. Agora, quando a gente olha o lucro dos empreendedores em 2000, eu nem tive coragem de botar o dado do lucro em 2000 que o Fábio gerou, porque eu achei um crescimento espetacular. Então, botei 2003, que é menos espetacular, porque, na verdade, o lucro crescia 78% nesse período. E aí, botei o lucro ali de 2003 pela PME, que a gente vai ver. Esse é o lucro de 2000 e o lucro de 2003, ele passa, quer dizer, ele tem esse aumento pelo censo de 78%, pela PME, 2003, 2013, 35%, que já é alguma coisa. Então, antes de a gente olhar o mapa, a gente vê essa mudança de coloração, um aumento forte no lucro dos pequenos negócios, acompanhado, ou seja, que é uma medida de qualidade do negócio, a capacidade das pessoas levarem renda para casa, do ponto de vista social, do desenvolvimento humano. Então, sobe a qualidade dos empreendimentos e sobe a qualidade dos empreendedores medido por educação. Esse aqui é o mapa da educação no Brasil, dos anos médios de estudo, uma variável estrutural em 2000 e em 2010 esse mapa fica mais escuro. Só fazendo aqui de novo, esse aqui 2000, esse 2010, os anos de estudo sobem de 6,5% para 7,7%, obviamente, é um nível baixo ainda de educação, mas com uma derivada, com uma mudança forte ao longo do tempo. Então, o que a gente viu aqui? A gente viu queda do empreendedorismo, queda do esforço dos empreendedores, então cai a quantidade de trabalho empreendedor, de empreendedorismo no Brasil e sobe a qualidade medida, seja do ponto de vista da educação, que é algo que vai não só explicar o lucro hoje, mas o lucro no futuro, é a principal variável, como também o lucro que se leva para casa. Então, um pouco, qual é a tese que a gente está defendendo aqui? é que negócios de subsistência estão sendo trocados por empregos com carteira e por negócios com maior potencial de acumulação e crescimento. Quer dizer, empreendedorismo, como é colocado internacionalmente, são conta próprias e empregadores. Essa é a medida de empreendedorismo. Os da base estão diminuindo, as pessoas estão trocando empregos com carteira, desculpa, trabalhos de subsistência por empregos com carteira e por negócios melhores. Ou seja, está diminuindo a qualidade, está diminuindo a quantidade de empreendedores, mas melhorando a qualidade e as pessoas estão optando por empregos formais ou empregos melhores. Essa melhora de qualidade empresarial se dá tanto no sentido social, como foi bem apontado pelo Ricardo aqui, assim, no sentido, a fala do Ricardo centrou muito sobre as externalidades geradas pelos empreendedores em dois níveis. Primeiro, na geração de empregos. Houve uma geração de empregos que ajuda ao combate à pobreza, essa nova classe média, como também a redução da desigualdade entre empregadores e seus empregados. Então, esses empreendedores contribuíram de uma maneira muito significativa com o Brasil. um pouco que eu vou abordar aqui é o lado privado, assim, no sentido, como é que, a gente sabe que a atividade empreendedora é o sujeito, como todos nós, está preocupado, não nós no governo, nós estamos preocupados com o Brasil, mas a maioria das pessoas está preocupada em ganhar seu dinheiro, fazer seu negócio, etc. Essa é a vida que cada um leva. E o que houve em termos do lucro que eles levam para casa? O que houve? Esse é o nosso, o enfoque, eu vou dar nessa parte da apresentação. E um pouco que eu confesso a vocês que é uma interpretação que eu acabei de ter, mas que é muito parecida com o que eu já tinha visto, tem os trabalhos da UDET sobre empregadas domésticas, toda essa revolução que está acontecendo, diminuindo a quantidade de empregadas domésticas, em particular, no último período, vai diminuir mais, eu acredito, com as mudanças legais, e o aumento da renda das empregadas domésticas. A mesma coisa, isso eu já tinha observado no setor de construção civil, que é um setor também de emprego baixo qualificado, baixamente qualificado, mas, assim, falta engenheiros? Falta. Segundo os estudos de pé, nem tanto, mas falta engenheiros, mas falta peão de obra. Aquele sujeito que carrega o saco de cimento nas costas, etc., tem menos, e eles estão ganhando mais. E o outro é agricultor. Até escrevi um livro, último livro, sobre superação da nova classe média no campo, que a gente nem aborda tanto aqui nesse estudo. Olha, assim, um fenômeno, exatamente a mesma história na área rural brasileira. trabalhador braçal está diminuindo, mas aumentando o salário, aumentando a formalidade. Então, quer dizer, isso, na verdade, a gente costuma dizer que o Brasil é o país do futuro, o que o Brasil tem sido é o país do passado. Essas práticas meio escravagistas, entre aspas, de trabalho, que é a empregada doméstica, o peão de obra, etc., eles têm sido diminuídos em prol de ocupações formais ou, nesse caso, negócios maiores. Então, o empreendedorismo de subsistência, ele segue a mesma marcha desses outros segmentos de trabalho pouco qualificado. Uma parte disso, a gente costuma ter uma preocupação, porque a educação no Brasil é muito baixa, é um apagão de mão de obra porque falta qualificação. Acho que é um apagão de mão de obra em parte porque aumentou a qualificação na base. Quer dizer, a filha de empregada doméstica ou o filho do peão de obra, ele não quer ser peão como o pai dele ou a empregada doméstica como a mãe dela, sem nenhum demérito, mas é porque são profissões não muito desejadas. As pessoas chegaram ao ensino médio e desejam exercer uma profissão mais qualificada. Então, tem um efeito educação reduzindo a oferta de mão de obra e as oportunidades do emprego formal no Brasil também atraíram. Então, reduziu a oferta nessas atividades de subsistência e aumentou a demanda, que é o próprio crescimento dessa nova classe média. Então, tem um choque de oferta, reduz a oferta de pessoas dispostas a exercer trabalho de subsistência. Então, mais ou menos, a imagem que eu tenho, pensa assim, numa cidade brasileira, nas esquinas. Você tinha dois camelôs em cada esquina, com atividades altamente predatórias entre si. Agora, você tem um camelô em cada esquina. Por quê? Porque o outro camelô resolveu ir para o emprego com carteira. O camelô que lá restou, ele está ganhando mais dinheiro e o outro, que foi para o outro, também está satisfeito. Então, é uma... Porque, na verdade, eu acho que essa é uma lição importante para desenho de políticas. A ICINF já mostrava, e o estudo aqui mostra uma série de vozes dessa nova classe média empreendedora, o que eles acham, qual é a visão de vida deles, etc. Mas o que eu aprendi com a ICINF do IBGE de 2003, portanto, antes desse processo começar, é que, na verdade, você pergunta para um empreendedor urbano qual o seu problema, ele vai dizer falta de cliente e excesso de concorrência. Dois terços deles falam que esse é o problema deles. E esse problema deles diminuiu. Por quê? Porque tem menos concorrentes, alguns se tornaram empregos com carteira, e a demanda cresceu. Então, essa queda da taxa de empreendedorismo é, na verdade, uma virtude, porque diminuiu na base. Então, essa é um pouco a tese. Assim, é o pano de fundo, não é? Então, por favor. E o que está no caderno também mostrando é que, agora que tem menos empreendedores relativamente e mais mercado, eles estão, isso é importante para o Sebrae, como uma mensagem, eles estão pedindo muito apoio à comercialização, em particular, melhores lugares para vender o seu produto. Quer dizer, na verdade, é o camelô da esquina que quer se tornar um quiosque, alguma coisa um pouco mais sofisticado, quer melhorar a forma de vender o produto dele. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque a gente tem de nós, seja, estão pensando políticas públicas ou até montando um negócio, a pessoa pende, eu tenho essa especialidade, sei lá, sou um engenheiro, sei construir, sei lá, relógios, então vou vender relógios, ou vou criar políticas para apoiar os pequenos produtores. Mas, na verdade, as principais percepções, a dificuldade maior é de demanda, não é de oferta. Às vezes, a gente acha, não, vamos montar empresas perfeitas com assistência técnica, com crédito, com formais, etc., mas a questão fundamental é se tem demanda por essas empresas, porque se essas empresas surgirem, por melhores que elas sejam, se não tiver mercado, elas não vão sobreviver, elas não vão persistir. Então, esse é o pano de fundo. As questões, a principal questão é qual o impacto sobre o retorno que o empresário leva para casa e para a família dele, já que a gente está pensando em nova classe média e pobreza. Então, eu vou olhar aqui, o Ricardo, ele enfatizou muito os dados da PNAD, que é a grande pesquisa nacional, de 2001 a 2011, ela olhou 10 anos. O que eu vou olhar aqui é a PME, por algumas características, ela permite olhar até 2013, fevereiro de 2013. Então, olhar essa evolução, quais limitações, só pega as áreas metropolitanas, etc. É uma história parcial, mas um pouco mais recente. E os dados do censo, que eu já mostrei. Então, a pergunta é, esse período de ascensão da classe média também é um período de ascensão do empreendedorismo? O sonho de subir na vida por meio de negócio próprio acabou com a crise pós-crise europeia e o PIBinho, será que o setor empresarial está andando de lado ou não? Essa é a pergunta. E aí, quem se beneficiou mais, etc., eu vou mostrar para vocês uma história que a mim me surpreendeu, uma história bonita que está acontecendo no mercado de trabalho brasileiro. Quer dizer, a pergunta é, a batalhadora da periferia, em homenagem à Ildete, o emprego dela está subindo mais ou menos do que os empreendedores da capital? A gente vai ver que a resposta é que a batalhadora da periferia que aparece lá na novela das oito, ela é representativa do que está acontecendo no Brasil. Então, é... Mas por que que sobe? É porque tem mais educação, mais formalização, está associando a cooperativas ou nada disso, ou tudo isso, enfim, tem essa... Por quê? Então, qual é a receita do sucesso? O que eu vou mostrar para vocês e como é que essa receita muda na base, a gente sabe que o grande desafio do Bolsa Família, segundo a própria ministra Tereza Campelo, é a inclusão produtiva? Que o fim da miséria é apenas o começo, então temos que olhar para a inclusão produtiva, baseada em renda, para ter essa... Mas como é que é no meio da distribuição, como é que é no topo? Então, essas são as perguntas. Então, vamos olhar pela PME. O lucro dos pequenos empresários, ele sobe 35,7% de 2003 a 2013 e o mediano sobe 51%, ou seja, é um salto não desprezível, é maior na mediana do que na média, nos informando que a desigualdade caiu. Quer dizer, o bolo cresceu com mais fermento na base. Desculpa, mania de andar para trás. Então, mais prosperidade individual. Esse é o lucro, o rendimento do trabalho de um conta própria ou empregador é o lucro que ele leva para casa. Depois eu vou olhar para as famílias. Então, corroborando essa imagem média, mediana, a desigualdade teve uma queda, acho que o Ricardo talvez classificasse de espetacular. 10 pontos de porcentagem, eu acho espetacular. A desigualdade no Brasil caiu 6 pontos de porcentagem em geral, lá caiu 10. 64 para 54 em 10 anos. Ou seja, a desigualdade, além dos resultados que o Ricardo mostrou de reduzir a desigualdade entre empregadores e empregados, entre os empregadores a desigualdade caiu muito. 10 pontos de porcentagem, que é algo muito forte. se tratando do índice de Gini. E aí, uma característica muito interessante da PME, que é uma das poucas, a única pesquisa no Brasil de larga escala que acompanha as mesmas pessoas ao longo do tempo. Então, a gente permite, veja nelas de um ano, se as pessoas estão subindo, quem era empreendedor? Se ele subiu ou caiu? Não é só ver se o lucro aumentou, mas quantos subiram e quantos caíram. Então, se a gente pegar de 2002 para 2003, que era um período difícil, 27% das pessoas caíam e 26% caíam e 27% subiam. Ou seja, era um fluxo mais ou menos passando pela mediana que a gente utilizou, falando de classe média, vamos olhar a mediana, também é equilibrado. Então, tinha mais ou menos uma manutenção. a probabilidade de subir em um ano o lucro aumentou, passando pela mediana, aumentou de 27% para 35% e a probabilidade de cair caiu de 26% para 14%. Ou seja, em 2013, falo de 2013 agora, 2012 para 2013 com o PIBinho, com crise, etc., 35% das pessoas que eram empreendedores em 2012 subiram na vida. Isso é o maior nível de toda a série histórica da PME, é um ganho que vai acumulando ao longo do tempo. E a probabilidade de cair nunca foi tão baixa e similar a outros anos. Aí não é nunca, não é tão forte, mas a probabilidade de subir cresceu bastante. Ou seja, tem um fluxo, as pessoas estão subindo muito mais na vida do que caindo. Subir é o que a gente pode talvez chamar de oportunidades e cair de vulnerabilidades. Então, chamar a atenção para a mobilidade, ou seja, tem mais prosperidade, menos desigualdades, mais oportunidade no sentido de você subir na vida como empresário e menos chances de você cair na vida. Ou seja, é um retrato bem forte. E eu acho que a gente tem falado muito e daí a importância do MDIC estar aqui presente e com todas as propostas do Brasil maior. A gente fala muito de política industrial, a gente precisa falar mais de políticas de serviços, que na verdade é o grande empregador que existe. A gente fala de política agrícola, a gente não fala, a gente não tem o hábito, que é um estudo, a própria UDET estudou isso há muitos anos atrás, a gente fala pouco de políticas de serviços. Então, isso aqui é só ano a ano, etc., não vou cansá-los os detalhes. Agora, vamos olhar um pouco o quadro para a renda do trabalho per capita, para não olhar o lucro, mas olhar a família, mas olhar a renda do trabalho per capita dentro do domicílio. Então, tem um aumento de 28 e a mediana sobe 75%. Então, a mediana mais do que a média, mais do mesmo. É um pouco, só que eu estou olhando a soma da renda do trabalho de todo mundo do domicílio dividido pelo número de membros para pegar um pouco o efeito familiar. Então, tem mais prosperidade familiar, tem mais equidade, o Gini, ele também cai cerca de 10 pontos percentuais nesse período de renda familiar per capita do trabalho, mais equidade e mais prosperidade, quer dizer, a probabilidade da família cruzar, sai de 22 para 35 e a probabilidade de cair, cai a metade, 23 para 11. Então, a gente está realmente, quer dizer, em 2012, enquanto os nossos jornais estão dizendo o PIBinho e as contas nacionais estão nos informando disso, esse segmento segue subindo mais e caindo menos, de uma maneira surpreendente. A PME, nos últimos anos, ela mostra até um retrato mais auspicioso que o da PNAD, que já era um retrato auspicioso. Então, vou aqui, vou usar um pouco e vou apresentar para vocês, eu acho que o grande momento, vou chamar aqui de professor, etc., e essa é a minha profissão realmente, eu acho que o grande momento do professor lá no meu curso é quando eu ensino para os alunos a importância da regressão, para isolar efeitos. Então, apresentar, eu tenho uma coisa em economia do trabalho que é a equação de salários, que é uma coisa, não sei quantas teses de mestrado participei, que usa sempre essa regressão de salários, que é uma equação de log da renda contra uma série de características. Qual é, por que a gente está trazendo? A gente está fazendo a equação de salário só que é picado a lucro, os pequenos negócios é a equação de lucro. Então, a tentativa é isolar o efeito de características sobre o lucro. O que causa o lucro? Como é que gênero, cor, idade, educação, para pegar um pouco a preocupação do Jorge, Shedek, se compara com, influencia o lucro? Setor de atividade, características dos empresários, como é que características dos negócios, como setor, tamanho, tempo, ou variáveis ligadas à política, como cooperativas, cursos técnicos, formalidades, formalidade, etc. Então, a primeira boa notícia é que o ajuste dessa regressão é melhor do que o ajuste de equação de salário. 59% está o que é bom para se tratando disso. Ou seja, 59% da desigualdade de lucro, o modelo explica o que é bom. Então, vou dar um exemplo. Está usando a variável ano. Se eu comparar pessoas iguais em 2003 e 2013, o lucro cresceu 33% nesse período, em 10 anos. ou seja, dá um crescimento de 3% ao ano. Na verdade, esse 4% está errado. A conta, estava pensando em 8%, mas, na verdade, é 3% ao ano e não 4%. Então, 30% comparando pessoas iguais que é até um pouco a mais do que o não controlado. Aí, vou usar mais um pouco e apresentar aqui a regressão quantílica. É regressão de lucro quantílica. Então, aqui, a gente está dividindo a distribuição na base, isso aqui são os pobres, a base dos lucros, o meio, onde habita a classe média e o topo. Então, o ganho foi muito maior na base do que no topo. Ele é decrescente ao longo do tempo. Então, nesse período, mas eu estou comparando pessoas iguais em momentos com o mesmo sexo, mesma idade, mesmo tamanho, tempo de negócio, etc. Em 2003 e 2003. A base é 2003. 2003 é zero. Então, a gente vê como essas... Desculpa. Então, como esse gráfico mostra, são os anos sucessivos. A coisa vai subindo, vai acumulando ganhos de lucro até que o mais alto é 2013. e o que o dado está mostrando? Que nos 5% menores lucros, o ganho foi de 46%. Pessoas iguais, mas que estão no mesmo lugar da distribuição. Na mediana, que é representativa da classe média, até porque a distribuição, como o Ricardo mostrou, a distribuição, a classe... Os empreendedores no Brasil são um bom retrato dos brasileiros, dos trabalhadores brasileiros. é uma... Sobe 24. E nos... Desculpa. Sobe 32 na mediana e sobe 24 nos 95% mais altos. Ou seja, essa curva decrescente. Então, o bolo cresce, mesmo comparando pessoas iguais, mais fermento na base do que no meio, que, por sua vez, cresce mais do que no topo. Ou seja, o mercado de trabalho brasileiro está num momento muito interessante do ponto de vista do que o Ricardo gosta de chamar os heróis. Acho que ele colocou os empreendedores meio como heróis, no sentido de que estão gerando mais empregos para outras pessoas. Na verdade, se a gente olhar a face humana desses heróis, eles são mulheres, negros, da periferia, cidades nordestinas, não são suspeitos usuais que subiriam na vida. Isso eu acho que é muito interessante. Aí, eu usando um pouco mais, peço desculpas, faço uma licença. Como é que cada variável influenciou o ganho de lucro? Eu estou interagindo. Eu quero saber se gênero se tornou uma variável mais forte ou menos forte ao longo do tempo. se o tamanho de empresa se tornou uma variável mais forte ou menos forte ao longo do tempo. Isso dá diferença da diferença. Então, eu vou dar um exemplo. Então, peço desculpas. O lucro dos empresários, sem qualquer instrução, é 74, na verdade, é 74% menor do que aqueles com nível superior incompleto. Essa é a fotografia de todo o período. Agora, o lucro dos empresários sem instrução subiu 29% a mais daqueles que já foram aos bancos universitários. Então, primeira parte, não tem novidade, os empresários sem instrução ganham menos do que aqueles que foram para os bancos universitários, ainda hoje, em todo o período, mais esse diferencial caiu sensivelmente. Quer dizer, o ganho de quem tinha pouca educação foi 29% a mais. E você pode pensar, não, não, mas a pessoa sem educação, normalmente, vamos dizer, a educação nas periferias é menor do que nas capitais. Não, eu estou controlando por isso. Então, eu estou isolando o efeito educação do efeito geográfico, o efeito de características pessoais, também de... Não, quem tem educação tem um negócio menor, logo... Não, não, está controlado. Então, isso eu acho que é um resultado que a gente... que chama muita atenção. Quer dizer, isso não é o que está acontecendo... Isso é o que está acontecendo no mercado de trabalho brasileiro como um todo, qualitativamente falando, mas não é o que está acontecendo no mercado de trabalho mundo afora. Mundo afora, os retornos de educação estão subindo e estão subindo muito. Aqui no Brasil, quem tem pouca educação, uma que está progredindo mais e de uma maneira bem mais alta, que eu acho que vale a pena enfatizar. Então, aqui, apresentando vocês a equação de lucros, equação de lucros, isso aqui eu também apresentar ela a vocês. Então, tem duas colunas. Essa aqui é o diferencial, tomando como base homem, brancos, chefes de domicílio, pessoas com mais escolaridade. Então, o diferencial para todo o período de 2003 e 2003 é negativo. A mulher tem um lucro 40% menor que o dos homens, mas subiu 7% a mais. Não foi um salto tão grande. Pretos e pardos, 23 a 18, mas tiveram um salto 10% maior. Então, o salto foi maior para aqueles que têm sinal negativo. Os sinais estão trocados. na fotografia é uma característica negativa, no filme ou na comparação de fotografias, ou seja, a desigualdade está caindo entre aqueles que têm atributos pessoais de lucros menores. E aqui é a educação. Então, a primeira coluna mostra o diferencial de lucros e a segunda como é que evoluiu o diferencial de lucros ao longo do tempo. Então, tudo que é negativo virou positivo e tudo altamente significativo, etc. Estatisticamente significativo. Então, essas são características das pessoas. Então, para citar os números, mulheres têm um lucro 39% menor que o dos homens, pretos, 23% menores que o de branco e analfabetos, 73% menores do que aqueles com nível superior incompleto. agora, o salto foi 7% a mais para as mulheres do que para os homens, o lucro cresceu 10% a mais, pessoas que se reportam de raça preta, 10% a mais do que o de brancos e analfabetos 16%, 17% a mais do que os de bancos universitários. É o mesmo do outro, só que isolando as características. Vamos olhar agora a característica dos negócios. Então, negócio por conta própria, o negócio com 5 empregados é 80% maior o lucro do que o de conta própria. Negócios maiores são mais lucrativos, mas o maior ganho que aconteceu, quer dizer, é 79% a mais com os negócios com mais de 5 empregados, mas caiu 27% diferencial em relação aos contas próprias. Ou seja, negócios, os pequenos negócios tiveram um crescimento maior de lucro. Os informais, que são aqueles que não contribuem para a Previdência, é uma proxy que a gente fez aqui, que tem na PNAD, na PME, é 42% menor, mas aumentou 25% mais do que os formais, o lucro. Aquele cooperativado, o lucro é 13% maior, mas caiu 14% diferencial de 2003 a 2014. Em relação a quem frequenta educação profissional, o lucro também é 6% menor do que quem concluiu e sobe mais. Quem não frequenta, é o único resultado não significativo, não é estatisticamente, é positivo, mas não é significativo. Porque, na verdade, houve um boom que a gente tem olhado pouco. no Brasil, pela PME, de 2004 para 2007, existe um salto na frequência de cursos profissionais de 73%. E esse salto continua agora, ele deu um salto de 2004 para 2007 e de 2011 para cá está dando um outro salto. Aumentou a quantidade de cursos, pessoas que fizeram cursos, de uma maneira não trivial. Então, os retornos caíram. Marcelo, o heroísmo dos empreendedores continua, porque quem mais gerou emprego foi quem menos aumentou o lucro. É isso? Exatamente. Aqueles que são mais lucrativos e que geram mais empregos de maior tamanho, o lucro deles caiu, enquanto o do conta própria, que ele é o seu próprio patrão, cresceu menos. Eu acho que a gente tem um hábito em economia do trabalho, um certo hábito de a gente tende a colocar os empregados sem carteira com os contapróprios. Juntos, isso se chama de setor informal. Mas, na verdade, a relação de parentesco é muito mais entre os contapróprios e os empregadores. Um é uma espécie do primo pobre, outro é o primo rico. Assim, no sentido de que existe uma relação de parentesco, eles são sócios do capital de risco. E o que o dado mostra é que o risco caiu, o risco de cair, caiu e o risco de subir aumentou. Então, no certo sentido, ser pequeno empreendedor no Brasil, que o grande problema é a volatilidade, se tornou menos ruim no período recente. Então, repara, empresas que foram, que se constituem há menos tempo, que acabaram de ser abertos, os, sei lá, os startups, o lucro é 46% menor, mas o lucro desses negócios aumentou mais do que aqueles que estão há mais dois anos estabelecidos. Então, qualquer que seja variável, seja pessoal, seja dos negócios, seja de localidade, o lucro nas periferias é 14% menor, mas subiu 3% a mais do que nas capitais. O lucro em Recife e Salvador, que é 30%, 40% menor do que o de São Paulo, comparando o empresário com as mesmas características, ele sobe bem mais nas cidades nordestinas que são mais pobres do que em São Paulo. Então, ou seja, o Brasil está meio de cabeça para baixo, assim, não na fotografia, mas é um filme que está tornando a face humana do empreendedorismo brasileiro, mais, de sucesso, mais equilibrada. Então, só para terminar, olhando um pouco a regressão quantílica, quer dizer, na base da pirâmide, o diferencial de gênero é maior do que no topo da pirâmide dos pequenos empresários. Em raça, é diferente. Em raça, no topo da pirâmide, o diferencial é maior. Em gênero, no topo da pirâmide, o diferencial é menor. Por educação no topo da pirâmide, o diferencial é maior. Então, um pouco... E, por formalidade, pouco afeta. Na verdade, não mudou muito ao longo do tempo, desculpa, não mudou muito ao longo da distribuição. E aqui tem uma verdadeira revolução acontecendo com a de venda do microempreendedor individual a partir de 2009. E os dados da PNAD, no estudo, tem um gráfico muito bom disso, mostra que a taxa de formalidade estava mais ou menos estável, de 2008 para cima, ela dá um salto que vai até hoje. A PME mostra que esse salto continua cada vez maior até 2013. a de venda do empreendedor individual. Ou seja, estão sendo feitas políticas aqui, empreendedor individual, educação profissional. Você tem políticas como o Pronatec acontecendo, o programa de compras governamentais. Vou passar rapidamente. Só para terminar, acho que a gente está cumprindo bem a tabela do tempo, só dar um pouco, como dizia Milton, Santos, o homem não vê o universo desde o universo, ele vê o universo desde um lugar. E o censo permite a gente olhar os vários lugares, o empreendedorismo em vários lugares brasileiros. Qual o lugar mais empreendedor do Brasil? É o Pará. E a capital do empreendedorismo brasileiro é Belém. Onde que tem menos empreendedores no Brasil? Alguém aposta? Alguma? Distrito Federal. 17%, a taxa é menor, talvez pela presença de funcionalismo público, etc., mais formal. é menor, que é de 17% para 27%. Em todos os estados, a taxa de empreendedorismo caiu. Agora, o Distrito Federal, onde o lucro é maior dos pequenos negócios, é R$ 5 mil, em média, entre os estados, e é também o maior lucro entre as capitais. Porque o Distrito Federal é uma cidade-estado, mas quando você compara com as capitais, também. E aí, só para terminar aqui, Santa Catarina, onde os empreendedores trabalham mais horas, 44 horas por semana, e a hora caiu em todos os estados da federação. É, ser empreendedor, a vida é dura, né? Trabalha-se mais. O quê? Trabalha menos. Deixa eu ver o meu Rio de Janeiro aqui para me defender para ver se tem um efeito. Esse é o ano de estudo, desculpa. Desculpa, eu me perdi, mas vamos continuar. O maior lucro entre as capitais é em Vitória. Só olhando os capitais, depois São Paulo, lutudo. O Brasil é o quinto, na verdade. E aí, olhando todos os municípios brasileiros, vantagem do censo, você repara que tem alguns nomes curiosos nos mais empreendedores, como Progresso, Sério e Passacete, que é 77% de empreendedores, não sei se Passacete se deve a algum grande negócio que foi realizado, mas 77% dos ocupados são empreendedores, mas que é muito no Rio Grande do Sul, entre os maiores empreendedores, maior tradição empreendedora no Brasil, e os menos, Lagoa do Barro do Piauí é o menos que 1%, ou seja, varia de 1% a 77% entre os municípios brasileiros. Contra o nome, Marajá do Sena sugere pouco trabalho, mas, na verdade, 68 horas semanais, isso, obviamente, a gente tem que tomar o devido cuidado, com Lizarda nos Tocantins, 15 horas. E o lucro mais alto é aqui perto, em Goiás, pelo censo, obviamente, aí depois tem que investigar a amostra, etc., saber se não tem ali um chamado ponto fora da curva, a gente não teve tema, 19 mil reais o lucro dos pequenos negócios lá, mas reparem só que no topo do lucro tem todas as regiões brasileiras, com exceção do Nordeste, mas tem Centro-Oeste, tem Sul, tem Norte, o segundo é Pará, e onde o lucro é menor, em São João do Tigre. Então, quer dizer, isso aqui a gente elaborou, nem está incluído no relatório, mas a gente vai dar o link. O que é? É uma rua. E tem poucos negócios. A escolaridade mais alta são suspeitos adicionais entre os empreendedores, são os líderes do IDH, que é São Caetano, Niterói, as capitais são mais conhecidas, esses são cidades maiores, os mais baixos, também Lagoa de Barro do Piauí, também está lá, é menor. Enfim, então, a história que eu gostaria de frisar é essa história de mais prosperidade, um crescimento de lucro mais forte, o forte dos empreendedores, 35%, é um número de 2003 a 2013. Essa taxa de evolução se mantém no último ano, de 2012 a 2013, só que 2013 ainda não terminou, ou seja, a gente está fazendo uma comparação de sete meses e não em 12 meses, ou seja, a mesma taxa de crescimento significa, na verdade, uma aceleração. Então, existe um paradoxo entre o desempenho do mercado de trabalho em geral e do empreendedorismo em particular e as contas nacionais, é algo que a gente está estudando. O Ricardo, acho que tem uma reunião no IBGE, não é isso? Para tentar entender essa... Mas é o que acontece, o brasileiro, o trabalhador brasileiro, ele acha que ele está num país que está crescendo mais do que o país das contas nacionais. Então, existe um paradoxo e que a gente tem que entender o porquê desse paradoxo. Mas o retrato é, talvez a melhor imagem, é um espetáculo de crescimento a preços populares, onde quem está sentado na primeira fila são mulheres, negros, pessoas da periferia, cidades nordestinas. E é isso, mais ou menos, que está acontecendo no mercado de trabalho brasileiro e não é o que acontece no mercado de trabalho dos BRICS ou onde a desigualdade aumenta e aqui ela está caindo fortemente. Muito obrigado. Você assistiu a reapresentação do lançamento da terceira publicação do projeto Vozes da Classe Média. O estudo mostra a contribuição do empreendedorismo para a expansão da nova classe média brasileira. As empresas de pequeno porte são responsáveis por 37 milhões de postos de trabalho, 95% são formais. Elas geram 40% da renda do trabalho do país. Hoje, a classe média corresponde a praticamente metade da população brasileira. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.